E aí, pessoal, beleza? Já vai deixando o like, ativa o sininho, rapaziada, se inscreva no canal para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSul HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Ai, 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 então pera que eu vou te lembrar. Quando os monstros abissais voltam pra cima o Nemo vai pra Anemonar. Parar de chorar, rapá, pior que você quer falar de navio, então é melhor não se afogar. Sem mar de hype, toma uma dose, oxe, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce. Dudu é maçã, Dudu já chega maçã, né? Peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz. Sininho tocou o sino, Dudu fujiu por um triz. Mas sabe que eu vou te lembrar, de onde eu venho é foda só quando o sino tocar. Bravo. Então pode tocar o sino, mas não só que se acusam, o sino da imortalidade. Eu virei o saltitão. Isso que você não pega, isso que é conteúdo. E é por isso que o rap eu uso de escudo. Fala do Rio Doce, aqui fica bacana. Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama. É publicado. Bravo, bravo. Essa batalha é boa, mano. Calma aí que eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos. Eu sou o Trapzá. Batalha, sabe? Batalha, sabe? Tudo é maçã. Tudo é maçã. Tá ligado, mano? Que isso não é o Dimas. Só que na batalha eu vim fazer umas rimas. E sua rima forjada aqui no canal do Dimas. Não é forjada, os amigos chamam. Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama? Boa. Se achando estourando igual Coquitão Molotov. Boa. Sabe na batalha, mano? Eu vou ter que te explicar a nossa diferença, mano? Testa que a batida não é Coquitão Molotov. De quando o seu esquadrão suicida. Eu sou clichê. Olha a minha avança no meu kit. Eu uso raig de binge, eu bebo com o beat. Eu sou... Brabo demais, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Boa. 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 Você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio E eu mudei, então pode passar MC que fala muito e quer dominar dourada O poe acaba de chifrar Sim, mano Por isso você é fraco nessa batalha do Doom Então se acostuma Você fala que eu falo nessa porra Na seletiva eu fiz a zona, bateu de frente e levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia, voa Por isso o pessoal quer ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva o Dudu apanhou Se trombamos mil vezes E dessa mil, uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi Junto, te deu uma surra no PBB e também no CDB Isso aqui é o mal dos MC Que por isso na pista não passa de atrasado Nossa, sou o melhor do estado Tomou uma surra pela sua coroa No chão cê ficou frustrado O Dudu é um maçom da sangue 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 Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babaca Encorroa de ouro A minha é de espinho Muda uma ação nesse águer O que não tá entendendo? O seu moneda agita vermelho Jamais será o boneco Flamengo Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho, tu não é maluco no pedaço, mas mas menino maluquinho, aí eu vou ver se é sua sequela mas cê veram cdb com a cabeça na panela, aí eu vou ver se é que eu sei você... você não é isso, tudo uma coisa que eu pedi de dizer rapaz, você ver pode se apresentar, mal satisfação agora você já pode me atacar, falando do passado que faço e agora cê tá louco, tudo né isso, tudo eu sou estudi mais um pouco... Brabo demais, mano, tudo é maçã. Brabo. Brabo. Tudo é maçã, destruiu o resto da sua barba luz. Mas sabi, parceiro, nesse beat que eu tô bem. Você quer fazer a visão com a lupa do Kant, tô bem? Aê! 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 Música Muito estranho esse palco E se não se preocupe, você é melhor que medo Se quer ser melhor que eu quem Sempre que agora, por isso eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum Hoje eu te mato Oh yeah! É muito fraco, agora é um look, mas no meu forno, lá do seu lugar tá chato Ei, eu te falo como frato, e só do nosso rato Tiro um e palo, é meio a quatro É igual a Enzi, desistiu, tá bom? O que eu queria de vitória é pior que com o putão Ei, a gente não ganha como o putão Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu agito Eu não canto em um ferro, mas o pior tiro é esse, meu querido É o vindo dos desesperados, é, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram notados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um Estado Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho flor e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação, nesse conforto Brabo demais, mano, fatal Em 5, o pensamento um pequeno me estressa Pois, fala pra caralho, te ensina Pra você não ter conteúdo, você só fala peça Pô Destruiu, destruiu Brabo demais, mano Como eu sempre dou É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na era de evoluir, também evolui Eu quero ver você me pegar Búbio destruiu Vem 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 Se vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Pelo amor Vem Ó Ó Sabe porque você quer chegar No meu nível, porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Brabo demais, mano Fatalista, mano, fatalista Tudo estranho Brabo demais Brabo Massa Então, rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo Karen Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5, Top 15, MCs que você mais gosta Aqui do canal RimaSolo HD Tamo junto, é nóis, falou